Just like the day that I met you, the day I thought forever Said that you love me, but that'll last forever It's cold outside, like when you walked out my life Why you walk out my life? Get like this every time On the... Faz o seguinte ó, a parada é essa hein Tá devagarinho, tá embaixo Mais dois pra lado, dentro do carro Convidor fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro Vai almoço, eu sinto aforado, meu amasso De lado, de quatro I am as excited, but to me gonna like it But before I leave you alone, tell me what you know Fica a vontade, mostra habilidade que tem com o bumbum Tica, 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 boom Tica, 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 boom Bumbum bate, bumbum bate Quando grave bate, ela bate o bumbum E nessa hora sacanagem acontece, esquece Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não largou meu amor Mas quando o DJ mandar, menina você desce Desce, oh desce Entra na batida, o resto tu esquece Mas quando o DJ mandar, menina você desce Vai ter que descer, tem que representar E eu vou gravar você então Sá na glock do pai, senta que o dia quer mais Coloca o envolvido que o tolete é sagaz Sá na glock do pai, senta que o que Great clouds roll over the hills Bringing darkness to the bar But if you close your eyes And does it almost feel like now Espirro lança Cachorra da barra E levo todas pro coxão No tempo antes pra nunca ter Tu tá rolando, você tá fabulando Eu quero caturir Cachorra de braço, eu que não me encontro 1, 2, 3 Think I got you pinned Don't tap out, fight into the end Bring that belt, we gon' start over again We grinded with passion Come around boy boy, can you get it up? Come around boy boy, it's your big now Take it, take it baby, baby Take it, take it, love you, love me Vem, vem, vem dar pro bandido de dezoito Vem, vem, vem dar pro bandido de dezoito Empina a bunda pra eu bater louca de Skol Beat GT Faz de conta que eu tenho dezoito e joga a bunda no seu bebê Ah! Ah! I'm being stung by a horse! I'm being stung by a- Oh, bitch, I'm a ghost I could go on for days and days, yeah, I do the most Wait, wait, wait Met this pretty ting, nice to meet you mucho gusto Sweet Adana-chudo, she called me Papi-chudo Nice nix, man, nice, what are these niggas talking about? I keep a rocket in my pocket, socket, call the pocket rocket If it's war, we ain't playin' games, bitch, we get it started I'm the man, clippin', keep a hundred, nigga, I'm a gunner When it's beef, we ain't playin' games, we hit you in Yo mama, know that chopper, that's that oppa stopper, hit you in Passa como da primeira vez Taca, taca, taca Taca raba em mim, taca tabaca em mim Rebola lintim, rebola lintim, rebola lintim I'm trying to crick neck, go on a big neck My dick is selling crick neck for the stick neck And I got a big, big neck for the chit jack Can't drop a barrel, drop it on my car So I had to let back the seat Feel like this, she suck it, I nut all over her meal Vem, será minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu medo controlado, meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem, será minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu medo controlado, meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Nada só taca, taca, taca Alguém me diz como desligar Eu já tô causando uma briga Eu posso pra descer, eu apareço Em cima minha rava virou minha inimiga Você não pica minha gangue Você não pica minha gangue Eu sou de futuro, trabalho com produto burro Por isso as piranhas me querem Agora tem humor, né? Preto bandido, elas me olham de verende Eu sei que é o brilho da corrente Ela é perfume de bandido O grave faz tom E a bunda dela bate, 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 bate E o grave faz tom E a bunda dela bate Tudo azul O carro faz ruim Bailar na mente Ouro no dente Sou legendário Imaginário Ai, eu sou mais linda na câmera O que? Ouro no dente Ouro no dente Dentro do carro Convidor fechado E o som tocando baixo De lado De quatro De quatro Banhamos Eu senti a folha do meu amassu De lado De quatro Ai meu Deus que o Paulo morre Ai meu Deus que o Paulo morre Ele é novinho e já tem Piracão Olha eu sei que tu tem Piracão E você vai me dar Piracão Olha eu sei que tu tem Piracão E você vai me dar Piracão Putaria rola firme Novinha bate Bumbum Vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto E é disso que eu me encanto E o famoso Eu gosto a morte Bebida a cavalo branco E lá no final do ano É que voada com as perversas Só o que tá de perto Para, 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 para tudo Apaga a luz Apaga tudo Apaga a luz Apaga tudo O que ele chamou É que eu escolhi O que é que não sou Seu toco DJ Putaria começou Putaria na parede Na parede Putaria a luz Quando o raper É frio Outside Like when you walked out my life Why you walk out my life Oh In life is every time On this Story E por trás da telinha Você tá nervoso Boy Seu ex Tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas Jogando a linda Pobre Seu ex Tá nervoso demais Tava nos faz historinhas Jogando com o da roupa Taqua, 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 taqua Taqua, taqua, taqua Checa no bico Esse papai de pê-minta Você não tava comigo Taqua, taqua, taqua Tchau. Tchau.